Você é meu deslice Faz o meu corpo pua Na praia eu e você É a saia de namorar Joga, joga, joga Saia 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 O gosto bom que seu corpo tem Cai bem E esse sorriso é O que me provoca é toda natural E a real Você aqui Contigo tudo é so easy Você é meu deslice Faz o meu corpo pua Na praia eu e você É a saia de namorar É a saia de namorar Funz bem É o frete de namorado E você é a saia de namorado A paz tem que irá E a saia de namorado É o frete de namorado E a saia de namorado É a saia de namorado É saia te namorar Saia, saia, saia Saia, saia, saia Saia, saia, saia Meu deslize faz o meu corpo voar Na cama eu e você É saia te namorar Vem, vem, vem Saia, 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 saia Saia, saia Saia, saia, saia Obrigadão! Que noite, que noite!